Não vamos ter receita! Qual que é? Qual? Ah, é da rua ou eu acertei? Pra mim mesmo ou pra eu mesmo? Pra eu mesmo? Ou pra mim mesmo? Quiabo com baba? Esse aqui, qual que é? A mamão. Não, esse não é a mamão. E esse aqui, qual que é o nome desse? Ufa! Uma delícia, cara! Eu não gosto de quiabo, não gosto de quiabo, não. Eu gosto de quiabo, sim. Qual a morte uma cebola? Não, que morte uma cebola. Nem vem, nem vem, não. Nem vem, não. Acabou, acabou o vídeo. Acabou, tchau pra vocês. Oi, oi, meninos e meninas! Papais e mamães, bem-vindos a mais um Papatube. E hoje o episódio está diferente. Não vamos ter receita. Cadê o... aí... Cadê o... Tem que ter um... Tem que ter um... Mas por que não? Por que vamos ter um desafio? Não vai ter receita, mas vai ter um desafio. Eieee... Não, brincadeira. Não, brincadeira não. Brincadeira de verdade. É isso. Hoje resolvi fazer algo de diferente. Aqui. Vou propor um desafio pra mim mesmo. Pra mim mesmo ou pra eu mesmo? Pra eu mesmo. Ou pra mim mesmo? Pra mim mesmo. Pra mim mesmo, né? Não é pra eu mesmo. Não, pra eu comer. É, que eu é assim. Ah, exatamente. O eu vem antes de verbo. É, exatamente. O pra mim tá certo. Então, pra mim mesmo, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou ranquear os alimentos que a Lua mais gosta, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E vamos ver se eu vou acertar. E como isso vai ser feito? Eu vou ofertar pra Lua, vou colocar na frente dela os alimentos que ela mais gosta. E antes, eu vou falar, eu acho que esse ela vai pegar primeiro, eu acho que aquele vai ser em segundo, aquele vai ser em último. E ela vai pegando na ordem. Eu não vou falar nada, eu vou deixar ela pegar. E vamos ver se eu vou acertar, tá? E aí, mas se eu perder, o que eu vou fazer? O que vai fazer? Eu vou comer algo que eu não gosto. Na verdade é que eu não suporto. Todo mundo na vida tem algo que não gosta. Eu não gosto disso. Quiabo com baba. O quiabo em si até vai, mas quiabo com baba pra mim não desce, não desce. Eu acho que é porque minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe me fez comer quiabo com baba. E eu acho que eu trouxe isso aí com quiabo com baba. Mas aí você que gosta de quiabo com baba vai falar assim, mas que desafio sem graça, quiabo com baba é uma delícia, gente. É uma delícia pra vocês. Pra mim não é uma delícia, eu não gosto de quiabo com baba. Eu tenho um pavor de ver aquela baba ali, me dá um... O que a gente tem aqui? Eu selecionei o que a Lua mais gosta de comer durante o dia. Então o tomate e a cenoura na hora do almoço. A uva na frutinha da tarde. E a banana. E o pãozinho na chapa. Eu gosto de pão na chapa, tá gente? Aqui ó, no café da manhã. E aí agora qual vai ser o desafio? Eu vou ranquear o que eu acho que ela vai escolher do primeiro ao último lugar, tá? Na ordem dela escolher as coisas. E se eu não acertar, eu como quiabo com baba. Mas vamos lá, o que eu acho que ela vai escolher? O que eu acho que ela vai pegar primeiro? Eu acho que ela vai pegar a uva primeiro, porque ela é muito apaixonada por uva. Mas ou é a uva ou é o pão, hein? Tô na dúvida. Tô na dúvida. Talvez como... É café da manhã, tá? A gente tá gravando isso aqui de manhã. Talvez por ser café da manhã, eu acho que ela pega o pão primeiro. O pão. Depois ela vai pegar a uva. Ou existe grandes chances, grandes possibilidades de ela ficar só com o pão. Mas eu acho que vai ser o pão primeiro. Depois a uva. Depois o tomate. Depois a banana. E depois a cenoura. Então eu vou deixar ranqueado aqui em algum canto da tela. Tá, Tomás? Deixa ranqueado aqui. E vão ver se eu vou acertando a ordem. Se eu errar a ordem, eu vou comer um quiabo com baba. Tá bom? Vou chamar ela. Vou chamar ela. Vou deixar aqui, ó. E eu não vou falar nada. Eu vou botar ela aqui e ela vai pegar. E vamos ver qual que vai ser a reação dela. Vou lá buscar ela. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Mamãe, você tá do lado? Tá. Ó, eu coloquei aqui. Mamãe, ó. Tomate, cenoura, uva, banana e pão. Vamos ver qual que é a viagem que vai acontecer. Qual que a Lua pede primeiro? Uva. E segundo? Tomate, talvez? Ah, tá apontando já. Ah, terceiro. Terceiro, banana. Não, acho que cenoura. Ah. Depois, banana. Ou pão. Ah, não sei, amor. Não sei. Bota aí, faz aí, Gi. Não, tá. Uva, tomate, pão, cenoura, banana, papiota. Qual você quer? Qual que você vai pegar? Qual que você quer? Vai lá, pega. Pega aí. Ixi. Não, vamos, Gi. Não, vamos, Gi. Ai, eu vou ter que comer. Se você acertar nenhuma posição, você ganha? Oi? Se você acertar nenhuma posição, você ganha? Se você acertar nenhuma posição, como assim? Tipo, ah, os segundos ela pegar certo agora. Vamos fazer essa regra, né? Vamos ver se eu... Vamos fazer essa regra. É, não, tem que acertar três. Não, mas já errei o primeiro. Qual que é? Qual? Ah, a uva eu acertei. A uva eu acertei, não foi? Terceiro, ganhora. Ixi. O cara qual depois, o terceiro? Eu coloquei... Agora eu me esqueci, eu acho que eu fui pro tomate. É. Eu acertei mais, então. Vai, porque eu falei que tomate era segundo. Mas o tomate foi o primeiro. Então, mas eu acertei mais. Tá pegando mais uva, mais uva. Ela já pegou a cenoura também. O meu. Quando a cenoura era a última? Isso aqui tá incluso? Não, esse não, esse aí não. Não, a última entre todas essas aqui... Não foi a banana que eu falei que era a última? Não, a cenoura não é a última, não. Enquanto isso... E aí, qual que é o outro, filha, que você quer? Qual você prefere agora, banana ou pão? Nana ou pão? Qual, qual? Escolhe! Qual que você vai comer agora? Escolhe, escolhe. Qual deles? É isso, uva. Depois eu vou ter que tirar a uva daqui, senão ela não vai comer nada de além de uva. Qual que... O uva é o primeiro sim, gente. Ah, devolveu o papai essa. Não, pra ela pegar. Usou pra gente ver qual que ela vai pegar. Ela tá procurando, tadinha. Você quer uva? Você quer uva? Deixa ela, papai. É pecado fazer isso com criança. Você quer uva, mamãe? Aqui, ó. É isso que você quer? Aqui, ó. Uva. Bom. Eu acho que a uva é o primeiro sim. É que ela foi no tomate porque faz mais tempo que ela não come. Ela comeu uva hoje cedo. Não. Não, não. Não, tem que ser na ordem que ela pegou aqui. Ela é o ranking, não o que ela mais gosta. Pegou a banana. Então o pão ficou por último. Sabe o que o pão ficou por último? Não tá do jeito que ela goste. A Simone falou que tá. Que ela gosta assim, tipo... Não tá. Ela gosta do pão sem nada, cru. Eu falei isso pra Simone e o Simone. Quer ver? Traz aqui pra você ver. Eu falei pra você que ela gosta do pão cru. Não, mas tem que fazer de pão seca, sem passar... Já tem aí, já tem aí, já tem ali. Vai, ô. Ô. Vai sim. Agora tá na banana. Tá gostosa a banana? Esse é o mais gostoso do queijo. Ah, não. Tem o queijo mesmo. Queijo é a sensação de pôr. Queijo é uva e queijo. Não, mas aí tá bom. Não, dá só essa fatia pra mim. Tá bom, não vai pegar não. Põe aqui no pratinho. Ih, deu palhilo, deu palhilo. O queijo também. É o queijo. Vai. Ó, agora o pão assim, você gosta? É. É, não é? Se a mamãe cortar pra você, ó, você quer provar? Ah, eu tô aqui. Então, no final eu errei todas? É. Eu queria dividir mais a filha. Porque ela tá do acelerador. A Vi errou também? Mas eu acho que você gosta de quiabo com baba? Você gosta, né? Como? Você gosta de quiabo com baba? Então não vai ser nem engraçado pra ela, não vai ser nem bom pra ela. Ô, minha princesa. Você tá, Paulo? Hã? Ô, filha, agora, qual que é o nome disso aqui? Eu sei que é mais da cenoura. É banana, banana. Tomate. E isso aqui, qual que é o nome desse? Ufa, ufa, ufa. Esse aqui na sua mão é qual? O pão. É, pão. E esse aqui, e esse aqui? Qual que é esse? É tomate. E esse aqui, qual que é? É mamão. Não, esse não é mamão. Tem a mesma cor de mamão. Parece mamão mesmo. Parece, mas é cenoura. Parece mamão mesmo, tem razão. É cenoura, minha princesa. Você tá comendo o seu pão aí? É o seu pão? É o seu pão duro, assim. É a mãe que come. Às vezes ela rouba do meu, mas não porque ela quer. Opa! Porque é o que eu tô comendo. Por que que eu fui inventar isso? 10 horas da manhã. Ai, 10 horas da manhã, é verdade. Comer quiabo com barba 10 horas da manhã. Simone, você caprichou na barba, hein? Mostra aqui a Simone, Simone. Vem cá. Tá gostosa. Vem cá, Simone é a nossa cozinheira aqui da família Tube. E ela ainda falou assim, coloquei um molhinho de tomate pra ficar melhor. Tá bom. Olha isso, eu odeio quiabo. Você vai gostar. Olha. Sério, isso é uma coisa que eu não gosto, é quiabo. Nossa, por que que eu fui inventar isso? Né? Ai, não vou... Vamos rápido, né? Você tá rindo, né? Gente, eu como de tudo. Eu juro que eu como de tudo na vida. Gosto de tudo. Até pedra, mas quiabo com barba. Vamos lá. Aproveita, gente, já deixa nos comentários aqui. Se você gosta de quiabo com barba ou não gosta de quiabo com barba. Ou qual comida você não come em hipótese nenhuma. Tipo assim, meu Deus. Não, em hipótese nenhuma é muito forte falar. Mas qual comida que você, tipo assim, sempre ignora. Pula. Açaí eu não vou comer, não. Não precisa comer. A minha é quiabo com barba. Ah, e também aproveita e já compartilha esse vídeo com o amigo. Curte aqui e se inscreve no canal. Curte o nosso vídeo. E vai comentando, né, mamãe? Mamãe, tá o momento de experimentar o quiabo com barba. A gente acabou de acordar. Dez horas da manhã. Eu vou comer um quiabo com barba. Eu vou dar um jacob de kaba aqui no bolso também. É o que a Lua colocou? Ela faz dormir? Foi. Olha, jacob de kaba. Você gosta de quiabo? Não, amor. Você gosta de quiabo? Então come por mim. Vale ela comer por mim? Não. Uma delícia, para. Amor, não dá. Uma delícia, amor. Só frescurinha. Não é frescurinha. Não gosto. Qual comida que você não gosta? Vou alimentar outra coisa. Você gosta assim. Eu não gosto de quiabo. Gosta assim. Não gosto de quiabo, não. Tá mentindo pra não sofrer. Eu não gosto de quiabo. Ah, você é prendinho com quiabinho? Ah, me poupe, né? Me poupe. Pode fazer uma prendinha direita aí. Não, é uma comida que eu não gosto de comer. Não. Quiabo com baba. É assim. Amor. Amor, tá parecendo macarrão com molho de tomate. Com gosto. Pode parar. Não. Tá fazendo frescura. Não, não. Qual comida que você não gosta? A gente tá uma delícia e ele tá mentindo. Fala alguma coisa aí. Qual comida que ele não gosta, que a gente precisa no próximo? Não, eu não. Ela nem, ela sabe que eu não gosto de quiabo. Nem ela não me conhece, ela não sabe. Não, eu sei, mas ela tá forçando. Porque esse quiabo tá uma delícia com tomate em tudo. Não dá mais tudo isso também. O quiabo tá uma delícia pra você que gosta de quiabo, meu amor. Eu não gosto de quiabo. Você tá falando que eu gosto de quiabo que eu tô mentindo pro público. O que é bom a fazer do quiabo que eu tô mentindo pro público? Eu não tô mentindo pro público. Eu não tô mentindo pro público. Vou pensar. Eu gosto de quiabo, sim. Eu não gosto de quiabo e aqui eu tô coisando. Não. Olha, eu li um livro. Para de falar que eu tô mentindo. Eu li um livro de leitura social, corporal e esse eu gosto de quiabo, sim. Foi muito mais legal. Não, não. Eu não gosto de quiabo. Deixa eu fazer a minha prenda aqui, o meu desafio. Você não comeu ainda? Ainda não. Não tô com coragem. Babinha. Bastante babinha. Pera aí. O que que aconteceu? Tá. Bom talvão. Tô lembrando bom talvão. Ah, não. Não, não, não. Não. Muita baba. Não. Tira um pouco de... Você comeu o negócio sem baba. Agora você quer me dar baba. Não, não. Vai, você vai dar o desafio. Abre a boca. Não, vai ser igual o bom talvão. Sabe o quadro bom talvão? Não, vai, vai. Pra valer tem que ser... Abre a boca. Ah, não. Vai, amor. Tem que se valer o desafio, tem que se valer. Não, então tira um pouco de baba. Então não vai valer. Não, abre a boca. Vai, vai. Tira um pouco de baba. Vai, já. Não, não, não. Amor. Ação rindo lá da minha cara, lá. Vai, um, dois, três. E abre a boca, abre a boca. Tem que fazer. Abre a boca. Não, pera aí, amor. Pera aí. Não, eu não sinto o que vai. Vem, papi. Vai, toma na delícia. Exagero. Eu não gosto. É uma delícia, tá? Mó bom. Você não gosta de frango com quiabo, não? Não. Não gosto de quiabo. Não tem que ter tão ruim, não. Falei, olha, gente. É uma delícia. Não, não vou comer mais, não. Não valeu essa frango. Não, valeu sim. Não valeu. Eu tenho que botar alguma coisa pra você comer que você não gosta, porque você também errou. Nossa, eu odeio brigadeiro. Tô uma vergonha na cara. Eu odeio brigadeiro. Tô uma vergonha na cara. Sabe o que você vai comer? Eu sei o que você vai comer. Porque você vai comer outra coisa, que não valeu. Você vai comer berinjela. Não pode berinjela. O que você não gosta? Pode tudo, meu amor. Não tem que fazer cura, não. O que você não gosta? Não tem que fazer cura, não. Não, tem alguma coisa que você não gosta. Você não come. Ovo. Vitória, você vai falar que você não gosta de... Você não tem frescura? Você vê um verdinho. A gente tem que pegar aqui. A gente tem uma horta aqui. A cebolinha, o salsinho, o salsão. Vem cá, Simone. Vem cá, faça boa. Eu como, eu como. Um depoimento da nossa cozinheira. Como a gente faz Vitória Tube pra comer o verdinho? Não tem que bater, triturar pra ela não ver? Não, não põe quase. Ela não põe. Não, ela põe, que eu falo pra ela. Põe sim, porque é da nossa horta. Vamos usar a nossa horta. Põe. Só que a gente bate no liquidificador. A gente bate pra ela dizer pra eu ver. A gente já gosta de cebola, alho e sal. É. É isso, com certeza. Fica bom. Mas a gente põe de vez em quando um cheiro verdinho, um negocinho, coentinho, um negocinho. Eu não gosto, pai, mas se eu tô comendo, eu não vou passar mal, não. Não tem essa frescura, não. Não tô falando que eu vou passar mal. Tá bom. Eu, hein. Então vamos encerrar o vídeo. Acabou. A cena que você fez aqui parece que tava morrendo. Eu não gosto de quiabo. Ah, esse aqui não valeu. Valeu, sim, senhora. Qual outra coisa que eu não gosto? Não tem, não. Eu gosto de tudo. Só o quiabo que eu não gosto. O jiló também não gosto muito. O jiló tá nascendo lá. Tá nascendo o jiló lá? Tá. Tá, morde uma cebola. Não, que morde uma cebola. Nem véi, nem véi. Morde você. Agora. Não, não, senhora. Acabou, acabou o vídeo. Acabou. Tchau pra vocês. Obrigado por... Obrigado por estarem aqui. É isso. Tchau, beijo. Até o próximo Papatube. Beijo. Até semana que vem. Eu, hein. Você fica falando que eu fico mentindo nas câmeras. Eu não tô mentindo, não, senhora. Queabo tá uma delícia. Tá uma delícia, mas eu não tô mentindo, não é? Eu não gosto. Eu não gosto de queabo? Eu tenho que gostar de queabo agora? Porra, como você não gosta de queabo? Queabo você come sim, você pode mentir. Eu não como queabo. Simone, eu como queabo aqui dentro de casa? O que eu fiz ele, ele não parou de jogar pra Simone. Eu não gosto de queabo. O que ele comeu foi a lua. A lua eu gosto de queabo. Eu não gosto de queabo. Eu não gosto. Eu, hein, tô falando... Tá vendo? Minha mulher não me conhece, não. A verdade é que você não presta atenção em mim. Essa é a verdade. Você não presta atenção em mim. Porque se prestasse atenção em mim, ela ia saber que eu não gostava de queabo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.